O Willager perdido das cidades antigas, cara, essa aqui é uma ideia muito top e que tem um sentido que eu vou explicar agora. Bom, é o seguinte, como a gente sabe, aqui nas Ancient Cities podemos encontrar algumas estruturas que são construções, referências que existem lá no Overworld. Por exemplo, temos aqui essa estrutura, tá legal, que é uma referência do Pocho Pillager. Além dessa daqui, existem outras que você pode encontrar aqui que são geradas de forma aleatória, tá legal? Claro, depende muito da cidade antiga, mas você já viu aí, provavelmente deve ter visto, algumas referências. E essas estruturas são ligadas, como a gente sabe, com a família Willager. E o ponto que chama a atenção é, por que o Minecraft colocou essas referências aqui? Qual é a relação das cidades antigas com a família Willager? E pessoal, isso aqui é um ponto muito interessante e que serve para uma base de teorias. Porque o que pode ser pensado, o que pode ser teorizado, é muito simples. Provavelmente os membros da família Willager podem ter um tipo de relação com a construção desse local ou algo do tipo. Como a gente sabe, a família Willager são, digamos que, mestres em construções. Eles têm a grande mansão que é uma estrutura enorme e muito bem construída. E temos aqui também uma estrutura enorme e muito bem construída e com referências dessa família. Inclusive, essa aqui é praticamente a mesma madeira que eles usam em suas construções. E gente, na boa, tudo isso é muito legal e pode realmente ter uma conexão. E pensando dessa forma, eu acabei encontrando, tá legal, uma criatura que é o chamado Andy Willager. Que poderia ser uma criatura adicionada aqui no nosso Minecraft base e que fosse um tipo de guardião que aparecesse aqui. E olha só, vou colocar o mob, eu baixei a textura dele, ele tá sem os braços. Mas, se eu passar para o modo sobrevivência, ele mostra os braços e vem atrás do meu personagem. Cara, olha só pra isso. O mob é bem intimidador, tem um skin aqui sinistra. E poderia ser realmente o tipo de mob que ficasse camuflado aqui, tá? Nessa estrutura, inclusive, como ele provavelmente teria construído. Ele poderia aqui saber os melhores locais para se esconder. E, cara, na boa, é uma ideia que tem muito sentido. Inclusive, ele também deveria ser atacado pelo mob Warden. É como se eles fossem donos da estrutura, é, antigamente. Mas, agora que ficou detonada, o mob Warden que fosse realmente o dono, nesse momento, agora. Cara, não para de me seguir. Então, na minha opinião, eu acho que o Minecraft poderia ter adicionado o mob Lillager nesse local aqui. Eu acho que assim a gente teria um contexto maior e poderia ser algo interessante. Como a gente sabe, essa é uma família que tem uma crescente aqui no Minecraft. Em várias atualizações, eles receberam o mob Lillager, talvez, de futuras. E poder ter a continuação desse crescimento poderia ser algo que é interessante.